Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi, que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade...